Começou hoje o debate da sessão parlamentar do mês de outubro. No debate com o ministro da Educação, os eleitos parlamentares abordaram questões que afetam o setor educativo em Cabo Verde. Os deputados regressaram à Casa Parlamentar para a primeira sessão ordinária do mês de outubro. Os eleitos parlamentares deram o pontapé de partida com o debate à volta do setor da Educação com o ministro que tutela a área. Amadio Cruz, no seu discurso, deu ênfase a um assunto que neste momento marca atualidade e diz que mais de 70% dos professores estão de acordo com a implementação imediata do PCFR. Assim sendo, considerando que o veto político do PCFR do pessoal docente colocou em causa a implementação da nova tabela remuneratória dos professores e condiciona a realização paulatina das suas expectativas da melhoria das condições de remuneração e valorização da classe, o Governo fez a reconfiguração do decreto-lei que aprova o PCFR do pessoal docente em proposta de lei que agora se encontra em tramitação na Assembleia Nacional para aprovação nos termos da Constituição da República. Não se pode falar da excelência do setor da educação enquanto os professores permanecerem descontentes e desmotivados. Esta é a apreciação do PICV, partido que defende que continuar neste caminho é comprometer o futuro da educação em Cabo Verde e considera que o PCFR da classe docente perpetua injustiça e desencoraja os professores. O plano de carreiras, funções e remunerações do pessoal docente, tal qual proposto pelo Governo, perpetua as injustiças na categorização dos professores, introduz confusão e injustiça na distinção entre os professores do ensino básico e do ensino secundário e desincentiva a qualificação de professores quando deveríamos estar a promover um sistema onde os docentes se sintam encorajados a continuar os seus estudos e a melhorar constantemente as suas competências. Para o EMPD, várias medidas têm sido implementadas para melhoria do sistema de ensino no país, apesar dos desafios que ainda continuam. E não obstante todas as reformas introduzidas e todas as medidas da política materializadas, reconhecemos que o sistema de ensino cavariano ainda precisa de ajustes e melhorias, com vista a atingir o patamar de excelência que todos almejamos. E nesse sentido, aproveitamos pela palavra ao Sr. Ministro da Educação e a todos os departamentos governamentais com responsabilidade sobre o setor da educação, que seja resolvido com salariedade, a situação dos professores com salário em atraso ou à espera dos trâmites burocráticos para a renovação do seu contrato. Já o CID disse que o ano letivo começou com sobressaltos e enumera os vários problemas que marcam o presente ano escolar. O ano letivo iniciou com professores em falta em diversas escolas, tanto básicas como do secundário e com os professores em conflito com o Ministério da Educação. Precisamos rever o número de alunos por turma, Sr. Ministro, o regime de faltas, bem como o regime de permanência no 7º e 8º ano. A taxa de reprovação no 7º e 8º ainda preocupam. Precisamos rever o regime de aprovação no 8º ano. Para além do debate com o Ministro da Educação, a agenda da primeira sessão parlamentar deste mês abarca ainda perguntas ao Governo e aprovação de leis. Obrigado. Obrigado.